Diga, Sônia, esse é o Jair que é... Ô Luís, desculpa, é a mulher que ela falou pra você desconsiderar Porque além de falar com vocês, ela fala com mais de cinco meninos Se liga só nesse áudio aqui, ô Luís, desculpa, é a mulher que ela falou pra você desconsiderar Porque além de falar com vocês, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar de sua voz, todos envolvidos Na vacuna, eu peço a pena, ela tá sem compromisso Adolescente, não pode saber que ela tá batendo até agora E o orgulho da minha, já tá comendo todo mundo A mãe dela avisou, mas ela tá comendo todo mundo